Salve Família Pet Star, estamos de volta com mais Super Mario Party, Jumoree! Vamos jogar Cozinha Ritmo! Cozinha Ritmo! Vamos mandar salve! Sim, para o Edu, para o Miguel, para o Bolinho, para o Rômulo, para o MJP, para o Vitinho, para o César Augusto... Mari, Belinha... Para o Lindomar, para o Vinícius... Luciano Talud... Talud, Griel, Belger Vazio, Griel Kogaki... MJP... Começar! Ai, meu Deus do céu... Cozinha Ritmica! Vamos ver do que se trata isso aqui... A gente já fez a fábrica do Toad... Levante-se... Ah... Pô... É a pressa... Levante-se... Levante-se... Opa! Será que é... Masterchef? Vamos ver... É a hora da cozinha Ritmica! Principal jogo musical... Ah, é música! É sequência de botão? É sequência de botão? Eu ia perguntar isso... É... Aqui os participantes... Vamos esperar para ver... É... É... É sequência de botão... Tô achando, hein? Você vai receber um prêmio de chefe com base nos pratos e no seu desenfim geral! Zine Perfeita Mania com sua equipe para receber a coroa de chefes super estrelas! Opa! Vamos conhecer os chefes! Bowser, Burnham, Shy Guy e Luigi! Chefes, cumprimentem o público, por favor! Sim! Yeah! Uhuuu! Os pratos preparados hoje serão avaliados por esses aclamados jurados! Eles observarão não só o sabor, mas também o ritmo! Ai meu Deus! Agora é hora de começar a batida! Deixa o ritmo guiar! Ai ai ai! Vamos ver onde é que vai dar nisso! Acabou! O meu apareceu credo! Credo? Nossa! Desbloqueou a estreia no cozinha ritmo, cara! Cole os legumes! A cabeça da colheia! Lá vai! Como que era assim? É! Vamos lá! Não é credo, é cedo! Ah! Credo! 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 Nossa! O jogo te desmoraliza assim né? Credo! Credo! Montando o lanche! Jovem Pili! Como é que é isso hein? Tô! vamo lá! Lá vai! Credo! Lá vai! Um tom torto, vai! Vamos lá! Uau! Credo! É bom! Credo! É bom! Ai, joguei tarde. Credo! Ae, credo! A gente ia estar estragando, Ju. Boa, que saco enchaço! Ah, perfeitos! Os caras bonitos! Ae! Olha que bonitas! Ai, que vontade de tomar hambúrguer agora! Passa manteiga! É assim? É! Credo! Custa o alabão! Da, ae, ae... T useiope! Mm, ae! Custa o alabão... Suiopeça, espan e gebruitas. Recouade. O alabão. Ae,ərni, ae. O alabão. Romルク, Michael Sea Vinayasus, esse é mais legal eu gostei nossa que sanguíches delicados e agora o Masterchef vai jogar resultados sensacional credo boa amor é um ingrediente secreto muito bom olha o computador conseguiu 100% de tudo também é o computador é também a máquina não erra né gente a máquina não erra só erra se quiser parabéns tem mais coisas aqui? será que era só isso? ah não não gostei quero mais ah tem vários ritmos ah esse era lento? vamos põe no normal não quero lento aumentar o ritmo não lembra? é ritmo ensopado vamos fazer sopra credo 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 não oh não não mas que ele cuca, hein, Pekau? olha que Que soquinha gostosa Nossa, ele tirou perfeito Posso ir pro Masterchef Curryografia culinária É assim? É Adorei esse, gente Apesar de ser Não ter ritmo, não é lógico Bota Curry Putz Creme Creme Credo Eu tô vendo vários credos Joga Quem quer que eu provar? Santuba completa Empurre Assim? Como que é? Acho que é assim É assim? Vamos ver Nossa Que difícil Eu não acertei nenhum Vixe Credo Credo Tarde Credo Isso aqui A nota vai ser mais baixo Isso aqui vai ser mais baixo Credo 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 Nossa, isso aqui foi bem Resultado Credo Dá pra repetir? Nossa 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 Quarto Credo Quarto Quarto Trelinha Vai Tem que treinar Esse aqui Tá vendo? Nossa Quarto Credo Vixe Credo É, eu tô vendo muito bem não Mas Credo 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 E agora? Parabéns A gente treina E faz depois Os modos Acho que agora vai abrir o rápido E depois o ultra rápido Vamos ver Ó Aí tem Não, só tem o normal e o lento Por enquanto Lento Tão lento Lento Ai meu Deus Lá vai Misture Chantili sincronizado Credo Rolou Ah, não tinha percebido Credo Ah Vai ficar gostoso, hein Aí Que bolão Que gostoso Mas tá bonito, hein Vira panquecas Vira panquecas Vira panqueca Minha Minha Queimou Que feio Mas vai ficar tudo cedo Ah Queimou Queimou As minhas todas ficam cedo Não sei o que fazer por que Mas por que que pra mim não veio Nossa Eles fazem no pontinho É No pontinho Nossa Olha o carvão Vocês preferem comer carvãozinho ou o robo? Cru, cru, é Despede Esgrima de espetinho Não sei o que Rá, rá, rá Olha Cebolinha Achei que era lento Não era no modo lento? Pelo jeito Ai, ai, ai Vixe Não era no modo lento? Puxa vida Não era no modo lento? Virou uma geca Ai, 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 ai Eu continuo a fazer, né? Sim É esse que tá melhor Droga, queimei Queimei junto Puts A minha ficou cru Tá com uma aparência melhor Ficou melhor, ficou melhor Vou espetar Desliga o espetinho Perdi Perdi Credo Tirei vários credos Ah Adorei o que eu fiz Muito bom Apesar Enfim Ainda não tem ritmo nenhum E atenção Resultados Resultados Será que ficaram melhor? 4,4 Melhorou Mestre cuca popular Ae Ae Melhoramos Melhoramos Apesar de não ter ritmo nenhum Eu adorei Mas muito gostoso Aprovado esse modo Parabéns Achei muito legal Muito legal E ai Vocês gostaram Então deixa o joinha Apesar de vocês gostaram Gostaram né Sim Deixa o joinha Comenta Compartilha Para a gente Dar uma hypada Nesses vídeos ai E no canal também Beleza galera? Fiquem com Deus um abraço A gente se vê no próximo vídeo De Super Mario Party Jamboree Tchau Tchau